E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos explodir uma amoeba. Vamos ver como é que fica. O sabonete que sobrou do último vídeo. Essa velhinha aqui. Nossa, que vai ficar louco, hein? Vai ficar da hora, hein? Vou acender, ó. Colocar a bomba aqui no meio. Vela de sete dias. Acendei, virar ela de ponta cabeça. O negócio vai abrir igual um cogumelo. Depois, essas casinhas aqui de MDF. A gente vai colocar uma B1zinha aqui. E não se engane, viu? Não é só porque são coisas pequenas que não dão um efeito louco. Na super câmera lenta, com a imagem bem fechadinha. Vai ficar sensacional isso aqui. E pra finalizar, uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo. Mas é aniversário de quem? É o meu aniversário, pô. Ah, é? Então, olha só. Esse bolão que você vai explodir, vai acender a vela. Foi um vídeo que, inclusive, gravei com o meu parceiro, The Master Invenções, que tá aqui atrás da câmera. E a gente fez um teste atirando em vários blocos de argila. E aqui, como a gente gosta de reutilizar as coisas, reciclar... Pegamos todos aqueles blocos. Fiz esse bolo aqui. O Donk até falou que parece um panetone o negócio. Verdade. Coloquei um treme-terra aqui no meio. Bem parecido a uma coisa que o Halseira já fez com concreto. Tá muito mais pesado. É? O que eu fiz, eu não deixei o concreto ficar tão duro desse jeito aí, não. Então, isso aqui tá com uns 15 quilos de argila aí, ó. Tá um tempo secando em casa. Olha como é que tá. Tá tipo concreto mesmo, ó. Barulho pouco. Então, isso aqui vai dar uma bagaceira. Começar, como sempre, do menorzinho pro maior. Dá uma bombinha nesse slime. Slime, ó. Eu vou colocar a bombinha aqui no meio. Eu vou acender e vou virar ela de ponta cabeça no chão. Câmera lenta está configurada. Já deixei ela posicionada ali. Foquei naquela casinha. Eu vou fazer. É só acender. Substituir pela casinha. Que já tá no esquema. Câmera lenta tá aqui, posicionada. Vou ficar de longe aqui, ó. Fui da hora, eu não vi. Eu tava olhando pelo visor da câmera aqui, mas desintegrou. Por um segundo, me deu um frio no coração. Falei, puta, não coloquei a câmera lenta pra gravar. Eu tava vindo ver, mas eu gravei. Coloquei, graças a Deus. Então, solta a imagem aí pra nós ver. Vamos assistir aqui. Fez um suco de slime ali, se liga. Nossa. Parece quando você joga, tipo, um copo de água assim, que fica aquelas membranas da água, sabe? Fininha. Que louco. Muito louco. Foi só nossa primeira ceninha. Vamos pra próxima aqui agora. Jogo rápido, que eu sei que vocês estão querendo chegar logo ali no Panetone Extreme Terra. Eu também tô. Essa casinha aqui, eu vou colocar uma B1zinha nela, que eu acho que vai ser suficiente. O negócio vai ser o seguinte, colocar uma B1zinha aqui, ó, pela casinha, né? Pela janela. Pela janela, é. Pela casinha, não, né? Pela janelinha. Vou acender, vou soltar aqui, vou deixar ela em pezinha. Nossa, vai destruir totalmente. Casinha versus B1. Oh, caramba. Desintegrou. Pela imagem aqui, realmente desintegrou. Sobrou nada. Deve ter ficado muito louco. Vamos ver como é que ficou isso? Até as 6 mil frames por segundo, voou muito rápido os pedaços da casinha ali. Pum. Um pedacinho pra tudo quanto é lado. Salvar aqui. Agora vamos indo pras coisinhas mais legais. A próxima. Qual será? A vela? E esse sabonete aqui. Que sobrou de um vídeo que eu fiz, vocês já estão cansados de assistir o sabonete estourando. Vamos fazer só mais uma. Vou fazer só, eu vou acender ele aqui, vou arremessar. Será que eu consigo focar a câmera dentro de tão rápido? Não sei, hein? É, coloca já no ponto que tava todo. Faz uma marquinha. Vê que o sol tá vindo meio de lado. Vamos lá, sabonete versus B1. Quem é inscrito do canal já viu muito dessa cena, quem não é inscrito, se liga porque o negócio fica louco demais. Manda bala. Será que vai formar aquela flor de novo? Esse aqui vai, hein? É bem o sabonete que faz. Desintegrou, sobrou um restolho ali de sabonete. Olha só, a florzinha. Esse sabonete aqui dessa marca faz esse efeito visual muito louco, é? Ele é denso, tem os outros que são mais quebradiços. E eu acho que a vela vai ter um efeito parecido. Vamos assistir como é que ficou o sabão lá, super câmera lenta. Essa eu não vou nem assistir porque eu já vi muito, deixa vocês conferirem e vamos pra vela. Bora, nosso próximo objeto agora, a vela. Vamos ver como é que fica. Tá aí uma coisa que a gente ainda nunca estourou na história desse canal. Ainda. Ainda, né? Não tem só a primeira vez. Nossa, olha, tá chovendo, parece que tá nevando aqui. Voando só os pedacinhos. Se liga. Nossa, olha, parece, mano, neve. Caramba. Deu um efeito... Veja a textura. É, parece que tá toda aparelada, ó. Ela não abre, ela estoura. Deve ter ficado bem legal na câmera lenta. Pedacinho voando pra tudo quanto é lado. Vamos ver aqui. Caramba. Nossa, ficou muito louca essa. É quebradiça mesmo, não é igual o sabonete. Qual que vai ser a próxima? Chegamos o momento? O grande momento do bolo. Vamos lá, então, agora a nossa cena. Eu ia falar que é a cereja do bolo, mas nesse caso é a vela do bolo. Antes da gente ir pra essa cena, eu quero fazer um agradecimento especial ao meu parceiro The Master, que tá me ajudando a gravar esse vídeo. A gente gravou uma série de vídeos aqui hoje. Gravamos um vídeo pra cada um. Eu liberei todo mundo, falei pra todo mundo ir embora que eu ia gravar esse vídeo sozinho. Mas ele fez questão de ficar aqui e me ajudar. Então, um agradecimento especial, se você não conhece. É nóis, é nóis. Confere aqui o canal dele aqui embaixo, que ele faz uns experimentos muito legais também. Várias invenções. Se você curte meu canal, com certeza você vai curtir. E já gravamos vários vídeos juntos lá também. Vários. Você praticamente virou sócio do canal, né? Eu sócio do seu e você sócio do meu, né? Exato, parece em todos os vídeos. Então, vamos lá. Agora a gente vai bem longe, porque como eu falei, essa argila tá seca. Isso aqui tá como se fosse concreto. Então, manter a maior distância possível, né? Pra não danificar os carros. Os carros que estão ali. Os carros da minha mina ainda. Imagina, eu fico com o vidro quebrado em casa. Ela me mata. Vamos lá, já tomou uma distância considerável aqui. Eu vou te falar que eu tô ansioso pra essa cena, hein? Eu tô com esse negócio aqui. Eu tô com medo. Eu tô com esse negócio em casa há muito tempo, querendo estourar, mas não tem como. A gente tá aqui hoje, num ambiente ideal. Não tem ninguém aqui, não tem nenhuma pessoa. Estamos num terreno abandonado. Imagina aí, aí falha o treme terra. Nossa. O negócio tá seco. O pior é que ele tá chumbado aí, né? Não tem como tirar, não tem como mudar. A argila secou, ela não tá maleável. Por isso que eu vim aqui. Porque se tivesse com a argila mole, eu estourava até em casa isso. No máximo, ia fazer uma sujeira. Agora o negócio tá tipo pedra mesmo, concreto. Bom, vamos ali configurar a câmera lenta. Câmera lenta posicionada. Ninguém passando. Vamos acender. Acho que você pode ficar aí, viu? Verdade. Mais longe possível. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mano, voou tudo aqui, ó. Caramba, olha os fragmentos. E o pior é que isso daí, tipo, despedaçou. Não foi que nem, por exemplo, se ele tivesse molhado, ia dar umas espalhadas, umas espirradas. Isso aí não. Mas arremessou. Caramba, que força. Conseguiu pegar bem a imagem? Tava tipo abertona, um pouco mais aberta. Sim. Olha o lugar, como que ficou. Olha isso. Nossa, virou um torrone aí. Fez uma lombada aqui. O negócio vai ficar pregado pra ser. Não vai ficar sempre nossa marca aqui, não. Se mentou o chão aí. Vamos assistir isso aqui na câmera lenta, ver como é que ficou. Nossa, deve ter ficado surreal de monstro. Mano, vamos ver como é que ficou isso. Caraca. Explodiu muito? Nossa, mano, parece mais. Deu pra ver os fragmentos? Uma mini explosão nuclear o negócio. Nossa, mano, deu pra ver certinho. Pedaço de argila pra tudo quanto é lado. Bom, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou, meu, achei que ficou... Mano, a imagem ficou muito louca. Ficou insano, né? Eu tava aguardando fazer isso há muito tempo. Estourar esse panetone de treme-terra. Como eu falei, confira o canal do The Master. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.